Música 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 Tá aí o Chico mais uma vez gravando o vídeo aqui pra vocês Então pessoal já vou avisando que o meu nariz tá meio zoado Minha voz tá meio estranha E eu vou tá sempre molhando a minha boca assim Porque tá muito ruim pra mim falar E eu já errei várias vezes Na gravação desse vídeo aqui pra vocês Então eu já tô muito puto Eu tô indignado comigo mesmo Então eu já vou falar aqui pra vocês na lata O que eu tô querendo falar pra vocês nesse vídeo O The Sims 3 tá chegando Falta aí dois dias pro lançamento internacional Aqui no Brasil ele vai chegar dia 22 de novembro Então a gente vai ter o jogo há muito tempo depois do lançamento internacional Isso porque a gente não tem a EA aqui no Brasil ainda Como a gente tinha no The Sims 2 A gente tinha as expansões mais baratas A gente tinha as expansões lançadas no mesmo dia Do que os Estados Unidos Então isso que me deixava feliz em ter a EA Games aqui no Brasil Infelizmente ela saiu Ela foi embora Não voltou mais aqui pro Brasil E agora a gente tem a Honor Bros cuidando dos jogos da EA aqui no Brasil E ela sempre adia os jogos Ela sempre atrasa os jogos E acaba deixando a gente muito puto Até porque a gente não gosta desse tipo de demora pra chegar o jogo aqui E isso me deixa muito indignado com a Honor Bros Me deixa muito nervoso Porque é um jogo que era pra ser lançado no dia 13 Vai ser lançado só 22 de novembro Então algumas lojas vão ter o jogo só em dezembro Então é muito ruim É muita demora E eu não entendo o porquê disso tudo Ela nunca dá uma explicação Sempre fala que é problemas técnicos E eu não entendo nada E eu espero que Quando esses três estações Ele chegue mesmo no dia 22 E não atrase E ela não mude a data Se ela quiser mudar a data pra antes do dia 22 Até que eu vou achar legal Mas agora pro dia Sei lá 21 de dezembro Que nem ela quase fez com o Caim na noite Aí eu vou ficar muito revoltado com a Honor Bros Mas no básico é isso Eu queria só trazer um update aqui pra vocês O vídeo foi rápido mesmo Eu só tô gostando de ver vocês comentando Dando no curtir em todos os vídeos que eu faço Isso me deixa muito feliz E mais animado pra trazer mais vídeos aqui pra vocês Eu não vou falar muito Porque as gravações que eu fiz Eu fui gravando E quando eu fui ver era 7 minutos E eu erro no final Então eu vou dar tchau aqui pra vocês agora Muito obrigado por vocês estarem sempre olhando os meus vídeos Clique em gostei aí embaixo Compartilhe com seus amigos no Twitter, no Facebook Quantas coisas você tiver E também se você for novo aqui no meu canal Que eu acho que não vai acontecer muito nesse vídeo Clique em se inscrever aí em cima E você vai receber as gameplays de The Sims 3 Estações Black Ops 2 que eu também quero fazer E trazer novos vídeos aqui pra vocês Então é isso aí pessoal Valeu, até mais Falou! Tchau! 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 Obrigado.